Sou Leonardo, sou atleta da Magnus, venho de Petrópolis, tenho 20 anos, estou realizando um sonho aqui. Sempre quis jogar futebol mesmo, desde criança com meu pai já jogava e fui entrando na escolinha Daí fui, fui caminhando, 17 para 18, teve uma peneira aqui na Magnus, eu vim e estou aqui até hoje. Até hoje eu lembro da primeira vez que eu vi para tirar uma foto super atenciosa, é um momento que não tem muito como explicar. Quando ele me seguiu no Instagram ainda, até hoje curte minhas coisas, eu fico todo bobo, quando estou perto dele parece que é sempre a primeira vez, ele é sensacional mesmo. Ah cara, eu acho que por ser um garoto novo, no meio de tantos jogadores renomados no futsal, desde o Mundial ali, pude em jogos decisivos aparecer. Qual que é o seu sonho hoje? Na Liga Nacional.